Bom, temos que ver as imagens depois, né? Durante ali não deu para se ver muita coisa, muita provocação. Infelizmente, não teve um equilíbrio necessário. O juiz não soube controlar a partida, acabou deixando todos os jogadores nervosos dentro do campo. E o final foi lastimável. Uma Copa América com tantos grandes campeões ser prejudicado por algumas atuações que não sabem controlar o jogo. Eu acho que todos nós somos seres humanos, né? Não tem como desvincular as coisas que acontecem na nossa vida com o profissional. Infelizmente, hoje aconteceu algumas coisas durante a partida que fogem do controle de cada um. Muitas jogadas ríspicas dentro da partida, algumas coisas um pouco do passado do jogo com a Colômbia. Não tivemos uma atuação individual e nem coletivamente boa. E o juiz também deixou muito a desiderar no que se diz respeito ao controle do jogo. Acho que o principal é aquilo que nós temos de melhor, a nossa qualidade técnica, a troca de passes. Tentamos jogar muito pelo meio. Isso facilitou a marcação da Colômbia. E um ponto que era a chave que nós tínhamos conversado, que eles exploravam muito a asfalta, a bola aérea. E que acabou, coincidentemente, resultando no gol. Jogamos uma partida, né? Temos que estar prontos, temos um grupo. Logicamente, gostaríamos de contar com o Neymar. Não é possível. Temos que encontrar uma forma de poder superar a falta nesses dois jogos, nesse próximo jogo do Neymar. E resolver a nossa situação.